Você consegue imaginar como seria sua vida sem energia elétrica? Sem celular, computador, máquina de lavar e televisão? Com nenhuma lâmpada ligada? Difícil, né? Mas para que a energia chegue na sua casa sem problemas, é preciso que a empresa responsável pela distribuição faça um bom trabalho. Para reconhecer as empresas que tiveram boas práticas, a Agência Nacional de Energia Elétrica entregou o prêmio IASC, Índice Anel de Satisfação do Consumidor. Entrevistamos fisicamente, tivemos na residência de mais de 23 mil consumidores de energia e por meio das perguntas que foram feitas, nós então selecionamos as melhores concessionárias do país. São 14 categorias variadas que elegem as melhores permissionárias e concessionárias, segundo a quantidade de unidades consumidoras atendidas e a região do país. Na categoria Empresas que melhoraram o desempenho de 2017 para 2018, a melhor permissionária foi a Cooperativa Cedril e a melhor concessionária, a Energista Tocantins. E o prêmio principal, na categoria Concessionárias Acima de 400 mil Unidades Consumidoras, foi para Copel. Para chegar a este resultado, foi feita uma pesquisa de opinião, de setembro a dezembro do ano passado, em todo o país. 23 mil consumidores residenciais foram entrevistados em 600 municípios, atendidos por 90 empresas. É o Oscar do setor elétrico. Eu, particularmente, estou muito feliz de ter podido participar desse evento e sentir também como o nosso mercado está se tornando competitivo. E aí Obrigado.